Olá, Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Eu aconselho que vocês assistam esse vídeo com as luzes acesas, porque os Digimons das trevas estão à solta. Hoje, medo me define. Digimon é um anime que fala bastante sobre a relação entre a luz e as trevas em sua trama, porém, nem sempre esse tipo de assunto é explicado de forma clara e as pessoas geralmente fazem uma interpretação muito superficial desses conceitos. Na série, luz não significa bem e trevas não significa mal, como muitos pensam. Na verdade, tudo é um pouco mais complicado do que parece. Mas para entender essa relação melhor, temos que falar com a própria criação do Digimundo. No começo, quando os dados de computador apenas vagavam pela dimensão digital, tudo era a causa de escuridão. E para que tanto o Digimundo quanto os seres que nele habitam continuassem existindo, foi necessário o surgimento de um novo conceito, a Digievolução. A Digievolução representa a própria vida para os Digimons, pois sem ela, eles não teriam a menor chance de continuar existindo, não é verdade? E como eles brilham durante o processo, frequentemente as chamam de luz. Em contrapartida, aqueles Digimons que não conseguiram sair do estado do caos e não conheceram a luz na Digievolução, tiveram seus dados mandados para a lixeira, para uma eterna escuridão. Em vários momentos do anime, os personagens dizem que a luz não pode existir sem as trevas. E isso realmente é verdade. Imagine que quanto mais usamos aparelhos digitais, mais dados estejam vagando pela dimensão digital, e consequentemente, mais Digimons sejam criados. Então, para que tudo não volte ao estado de caos, cada vez mais Digimons serão sentenciados a uma vida na escuridão, para a preservação da harmonia. Porém, os Digimons sentenciados às trevas não são criaturas essencialmente mais. Eles apenas foram considerados inferiores no processo de evolução. Mas quando conseguem sair de seu mundo da escuridão e entram no Digimundo, temos aí um grande problema. Porque eles desestabilizam a harmonia e colocam toda a vida digital em risco. Isso aconteceu com Apocalimon, que quando atravessou os muros de fogo, que separam o Digimundo do lugar onde aqueles Digimons inferiores eram descartados, deu vida a vários Digimons das trevas, que tinham como único desejo a destruição dos Digescolhidos, pois eles eram uma ameaça aos planos de vingança do Apocalimon. Geralmente as pessoas confundem trevas com o atributo vírus, o que é algo totalmente errado. Isso porque os atributos não definem se o Digimon é ou não inferior ao outro, nem se ele é bom ou mal. O atributo apenas descreve a sua personalidade. Os Digimons vírus geralmente têm tendências violentas e podem ter sede de poder e dominação. Porém isso não é uma regra, e temos vários exemplos de Digimons vírus que lutam pela justiça, como o Gilmão de Digimon Tamers. Porém, graças a essa personalidade mais violenta e ambiciosa, as probabilidades de que ele se alie aos vilões é sempre muito maior. Uma vez que o conceito de trevas é algo tão complexo e ambíguo no mundo digital, alguns artistas brasileiros resolveram criar as suas próprias criaturas que com certeza botam medo em qualquer um. Esse pessoal se reúne no grupo Digimon Arte Criação do Facebook, participando de eventos semanais para a criação de Digimons dos mais diferentes tipos. Essas novas criaturas são posteriormente avaliadas pelos administradores do grupo, e os melhores sobem no pote de melhores Digimons brasileiros. Caso você também queira participar dos eventos e posteriormente ter suas criações aparecendo aqui em nossos vídeos, basta entrar no grupo pelo link que está na descrição. E no vídeo de hoje, eu abrirei os muros de fogo e vou soltar as mais terríveis criaturas criadas por esses incríveis artistas brasileiros. Portanto, unam forças com seus parceiros Digimons e que a luz da Digi-evolução esteja com todos vocês. Essa criatura medonha é o Ruinimon, um Digimon no nível perfeito criado pelo João Antônio. Essa criatura nasceu graças à saída de um outro Digimon maligno do Muro de Fogo. Sua única função é servir o seu mestre e trazer a ruína para o Digimon. Ele está programado para destruir os cavalheiros reais e as crianças que possuem os brasões. Ele ataca com uma grande bola de energia chamada Giga Antidados. Esse outro Digimon foi criado pelo Matheus Meryl e se chama Skull Kentaru Mon, que é uma Digi-evolução de DNA entre dois Digimons do nível perfeito, o Assalto Mon e o Skull Satamon. Sua história começa em tempos muito antigos, quando Digimons de metais estavam em guerra com os soldados do pesadelo. O líder do exército de metal descobriu que era possível fazer uma fusão entre os soldados inimigos abatidos e seus próprios soldados, originando assim a criatura mais terrível que poderemos imaginar, o horrível Skull Satamon, que só pensa em destruir tudo o que vê pela sua frente. Ele ataca com uma enorme bola de fogo que destrói tudo por onde passa. Já esse outro monstro foi criado pelo Fabio Meireles e se chama Moshibrimon, um ser no nível Mega. Segundo algumas lendas, essa criatura é um demônio revivido graças à junção de várias partes de outros Digimons. Credo, ele tem o poder de fazer todos à sua volta se voltarem para o mal. Com seu braço direito, ele ataca com o canhão das trevas que tem o poder de mandar o oponente para uma dimensão infernal. Seus outros ataques são o pisão terremoto e o dedo amaldiçoado, que pode transformar os outros em pedra. Esse outro personagem é a Kaidamon, um anjo caído desenhado pelo Davi Batista dos Reis Júnior. Uma Digimon íntegra que protege os pequenos Digimons. Ela era um Digimon anjo que teve uma semente das trevas colocada dentro do seu Digicore, durante uma luta contra o Piedmon. Apesar disso, ela vive em constante luta para não se tornar um Digimon malvável. Para atacar, utiliza seu cetro com lâminas. Ela também pode causar confusão no inimigo com o seu olhar de insanidade. E pode criar um fantoche de si mesma, com o seu ataque chamado Possessão. Já o Epidio Alves criou o Rasputimon, um Digimon lag... Já o... Ele é bem da Rasputia, do Norbit. Ai, ai. Já o Epidio Alves criou o Rasputimon, um Digimon mago do nível perfeito. Só lembrei da Rasputia, do Norbit. Esse ser vive às custas de espíritos invejosos e avarentos. Ele abriu mão de seus próprios dados pela capacidade de prever o futuro. Acredita-se que o cajado em sua mão e o crânio em sua cabeça um dia tenham pertencido a um Anjimon. Em seu principal ataque, ele faz com que diversos Digimons tocados pelo mal desçam do céu e se tornem uma chama corrosiva que destrói todos ao seu redor. Sua inspiração vem de um místico russo real que viveu no começo do século XX, chamado Rasputim. O Leonardo Junqueira criou a Lincaralamon. Não, Lincaralamon. É Lincar... Lincaralamon. Ai, ai. O Leonardo Junqueira criou a Lincaralamon. Dizer isso sem rir tá difícil. O Leonardo Junqueira criou a Lincaralamon, uma criatura que nasceu no período da lua sangrenta. Ela era tão agressiva e cruel que acabou sendo banida para a Deep Web, local onde ela criou seu próprio reino e hoje se autoproclama como Imperatriz Infernal. Ninguém sabe ao certo qual é o seu nível de evolução e seus ataques são a garra do pânico e a atração maldita que transforma seus inimigos em escravos e a maldição lupina, que é quando ela libera todo o seu ódio, corrompendo assim os inimigos. Essa outra Digimon das Trevas foi criada pelo Eagle Rays. Se chama Lady Snakemon. Ela está no nível Mega e é descrita como uma personagem muito perigosa que habita as profundezas do Digimon. Seu ataque se chama Picada da Meia Noite. Sua inspiração veio da Cobra da Conda, com influências da Lady Devimon. E pra quem tem medo de palhaços como eu, cuidado com o Spugimon, o Digimon criado pelo Daniel Lima. Ele nasceu graças ao Pesadelo de uma criança e tem o poder de infectar e controlar qualquer Digimon. Com a mão direita ele ataca com o fogo e com a esquerda seus poderes são de gelo. Ele está no nível Mega. E falando em Pesadelos, temos mais uma personagem inspirada nos mitos de terror. Desenhada pelo Dario Jr., seu nome é Gostekmon. E sua inspiração vem de uma lenda japonesa sobre a fantasma Tektek. Na lenda, uma garota morre ao ser atropelada por um trem. A partir de então, ela começa a assombrar as pessoas que passam perto da estação. E como está com todo o corpo quebrado, ela caminha usando os cotovelos como apoio, fazendo o barulho Tektek, 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 quando anda. A Gostekmon está no nível adulto e é descrita como uma Digimon insensível e cruel. Seu único objetivo é destruir Digimons e usar seus dados para recuperar sua parte do corpo perdido. Ela ataca com a força e fantasma e com a corrente de ossos. Esse Digimon se chama Jantermon e foi criado pelo Fabrício Salgado Correia. Ele foi inspirado na lenda do Jack Olander, o mito de um homem miserável que em vida enganou o diabo e na morte o mesmo se recusou a levar a sua alma. Sendo assim, sua alma vaga como uma chama, colocada dentro de uma abóbora. O Jantermon é um Digimon muito travesso que oferece doces como soníferos para os bebês, para poder roubar seus Digicores. Sua intenção é chegar ao nível Mega para poder dominar o Digimundo. Ele está no nível adulto e ataca com ataques psíquicos, espinhos paralisantes e suas garras do pesadelo. O Igor Reis criou o Crazy Clonmon, um Digimon palhaço que tem a maldade como sua principal característica. As coisas que ele mais gosta de fazer é causar caos no Digimundo e assustar os Digimons bebês. Ele está no nível Mega e ataca com a martelada doentia. Sua inspiração vem da lenda dos palhaços assassinos. Essa criatura é a Zashi Uamon e foi desenhada pelo Henrique Santana. Ela é descrita como um Digimon misterioso que adora assombrar hotéis e pousadas tanto no Digimundo quanto no mundo real. Ela adora pregar peças nos hóspedes e sempre deixa pegadas por onde passa. Suas ações vão depender de como ela for tratada pelos seus anfitriões. Se a tratarem bem, ela vai agir com bondade, é claro, mas se ela for maltratada, vai lançar maldições aos moradores. Ela está no nível criança e, dentre as suas técnicas, ela pode ficar invisível e criar clones de si mesma. Sua inspiração vem de uma lenda japonesa chamada Zashiki Warashi, que conta o mito de estranhas crianças que aparecem durante a noite em hotéis ou pousadas. Ninguém sabe ao certo se são fantasmas ou algum tipo de duende. Por fim, temos o Felipe Alves com o Rojomon, um Digimon inspirado em uma lenda urbana brasileira, a do Bebê Diabo. Uma criança que supostamente nasceu com rabos e chifres em 1975 na cidade de São Paulo. Apesar dessa aparência, o Rojomon é descrito como uma criatura dócil que está sempre sorridente. Ele faz de tudo por aqueles que ama. Seu ataque é um fogo mágico e ele está no nível criança. Mas é claro que ninguém vai querer encontrar com ele durante a noite em uma rua deserta. E aí pessoal, será que vocês vão conseguir dormir à noite depois de ver um apanhado dessas criaturas malignas? Diz pra gente aqui nos comentários se você ficou assustado e qual delas te deu mais medo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo, é claro, e nos seguir nas redes sociais. Eu me despeço de vocês e cuidado com os pesantelos, hein? Que a noite é uma criança, só que nesse caso, a noite é tenebrosa. Tchau, tchau.